É a zona oeste pro mundo, quem chega barulhando é ele DJ Jean Zero Ozzy, caralho Quando eu chego na coroa, a novinha fica rindo Com o cheirinho de baralho subindo A novinha tá rindo Vão um cheirinho, oму um sortos bem Vá um cheirinho, oму um sortos bem Vai, 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 vai Arma vinha da coroja, que é um pinxote pra fogueta Vai 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 É É É Ação no Oeste pro mundo Quem chega o barulho eu não dá ele DJ-J options Caralho Ô, não chego na coroa Ah, novinha fica rindo Rol o cheirinho de voajah Com o cheirinho de voajah Vai, vai, vai... Arma vinha da courouse que é o pichote pra foguetar Ai, ai, ai